Eu era apenas eu Nada demais Jorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Um que vale mais que dois ou três